Tô ensaiando um pedido de namoro Uma cartinha e um anel ouro 18 Que hoje eu vou entrega pra você Nela tá escrito detalhado o que eu sinto por ti E a primeira vez em que eu te conheci Tá tudo escrito nessa carta Será que ela vai aceitar? Será que eu vou me dar bem? Será que ela vai ter coragem? Fala pra mim o que eu sinto também Será? Só vou saber quando eu mandar Aceita O meu pedido de namoro Eu quero ver se você tem coragem Aceita Que eu duvido que você Larga essa vida de balada Pra me aceitar Como ser o único agora E escrever mais essa história Só que sem ponto final Aceita O meu pedido de namoro Quero ver se você tem coragem Aceita Que eu duvido que você Larga essa vida de balada Pra me aceitar Como ser o único agora E escrever mais essa história Só que sem ponto final Aceita Você conhece Mariano Tô E sonhando Um pedido de namoro Uma cartinha e um anel Ouro Dezoito Que hoje vou Entrega pra você Nela Tá escrito Detalhado Que eu sinto Por ti E a primeira vez Em que eu te conheci Tá tudo escrito Nessa carta Será que ela vai aceitar? Será que eu vou me dar bem? Será que ela vai ter coragem De falar pra mim O que sente também? Será? Só vou saber Quando eu mandar Aceita O meu pedido de namoro Quero ver se você tem coragem Aceita Que eu duvido que você Larga essa vida de balada Pra me aceitar Como ser o único agora E escrever mais essa história Só que sem ponto final Aceita O meu pedido de namoro Eu quero ver se você tem coragem Aceita Que eu duvido que você Larga essa vida de balada Pra me aceitar Como ser o único agora E escrever mais essa história Só que sem ponto final Aceita 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 Eu quero ver se você tem coragem Eu quero ver se você temanstus Aceita Obrigado.